Eita, eita, fala rapaziada, Aurélio222 iniciando mais um vídeo Rapaziada, como prometido eu vou tá fazendo aí o bike check da bike do Josué, né? Da área 29, zona do grau dele de manobra, fi Então acompanha esse videozão aí completo que a gente vai tá trazendo, né? O bike check dela bem detalhadinho pra vocês Então acompanha o videozão aí, fi, porque vai ser top A gente tá aqui, né? Na rua do grau, ó, como vocês podem tá vendo O sol tá até batendo um pouco forte, né? Josuézão tá ali sentado E as naves cadê, ó? Ó, tão ali, ó, credo, fi Então bora lá fazer esse bike checkzão, fi Porque vai ser top, a gente vai tá falando Mano, eu tô cansado A gente vai tá fazendo o... falando, né? Na verdade, os preços dela, tudo bem detalhado pra vocês Então acompanha esse videozão aí, fi, porque vai ser monstro Bora que bora Tá aqui na rua do grau e hoje ele vai tá falando aí Fazendo o bike check, a gente também vai tá perguntando pra ele O que que ele tá achando dessa bike, fi Ó a rua do grau, o solzão tá batendo forte E ó a nave dele, fi, acompanha aí O naipe, pega o naipe da nave, fi Olha Credo, fi, mano Aquele bagulho dela ali tá cromado Porque ele pretende cromar ela no... Mais pra frente, né? Como vocês sabem, essa bike era minha Então esse quadro, ele não é tão novo assim Então a tinta descascou Ele resolveu descascar tudo Mais pra frente ele vai descascar tudo E vai cromar Então é isso aí, a gente vai tá fazendo o bike check dele Da bike dele aqui, né? Que é essa área, o 29 aí que vocês já até viram Pra quem não sabe, essa bike era minha, esse quadro, né? O quadro... Aí eu... Ele tinha um quadro de ferro Aí eu dei isso aqui pra ele Pra ele tá montando a bike dele aí Porque é melhor, né? Esse quadro aí Então a gente vai tá fazendo o bike check dela aqui completo Porque tinha muita gente pedindo E se vocês escutam as horas de moto, de carro, mano Porque ó Na hora que a gente vem Não passa nada, né? Mas na hora que a gente vem pra cá Começa a gravar Começa a passar tudo Começa a passar... Trem, helicóptero Começa a passar muito carro, moto, mano Caminhão e tudo, filho Então a gente vai tá fazendo aqui o bike check dela aqui Bem detalhado pra vocês E acompanha aqui Bora largar de enrolação, né? Bora tá fazendo logo esse bike check aqui, filho Que eu sei que vocês estão ansiosos pro bike check dessa bike Então bora começar aqui De lei, pelo quadro Um quadro desse aqui na... Um quadro, mano É um quadro cola Ele tá com esse adesivo aqui por cima De bike Esse adesivos são top aí Mas esse aí, mano É um quadro cola Então, mano Eu não sei, rapaz Se eu estiver falando preço errado aqui Vocês me desculpem Mas eu creio que um quadro desse aqui Ele custa na faixa de 300 A 400 reais, né? Que é o... O Nero custa esse preço aí Eu não sei se... Se o Nero é mais barato É mais caro, né? Mas eu creio que o Nero seja mais caro Porque ele é mais prêmio, assim A solda dele e tudo Então vou botar 350 nesse quadro aqui, mano Então é isso aí Eu vou falar do banco, né? Agora Ddk Ddk, tu pagou quanto nele? 178 178 no banco, mano Então vão somando aí, ó No final eu vou estar deixando o preço aí pra vocês Dela total Quanto é que ele gastou nesse projeto Com bike, né? Ele já gastou muito mais, né? Mas vamos falar aqui os preços que ele gastou Com as peças que tá aqui agora, né? Então 178, né? No banco 178 Então já falamos do quadro e do banco aqui, né? Agora vamos passar aqui pra parte do guidom É um guidom aqui, ó Como vocês podem ver, ó Da Absolut, ó Um guidomzinho Daqueles básicos da Absolut, né? Eu creio que um guidom desse aí custa uns 70, 80 reais, né? Por aí, né? Nós não sabemos Mas é isso aí, mano Porque esse guidom aqui ele comprou a bike e já tinha, né? O guidom ele só utilizou Então eu creio que um guidom desse aqui custa 50, 60 reais Tá aí, mano, ó Passando muito carro, né? Agora eu vou passar aqui pra parte da mesinha A mesinha dela é uma Deixa eu ver aqui Tá de cabeça pra baixo até, ó A mesinha dele é uma Trek GTU Então, mano Essa mesinha aqui ela é bem top Uma mesinha curta Como vocês podem estar vendo aí, ó Tu pagou quanto? 30 50 50 é quanto com frete, mano? Ela é 38, mas tem o frete, né? Comprou na Shopee E 30 50, né? 50 mais 60 Vamos somar aí No final eu vou estar deixando o preço pra vocês aí E Na verdade a gente vai estar falando aqui Com o modelo das peças Agora eu vou passar aqui pro Pro freio, né? Freio Shimano, ó Como vocês podem estar vendo aí, ó Freio da Shimano, ó Freiozão top, filho Esse aqui é o puro Pra quem conhece aí, né? MT 200 Esse freio aqui, ele Aqui no Brasil Ele tá custando na faixa de 200, né? É Antigamente era uns 400, 600 Agora ele tá mais Ficou mais barato Porque tá lançando Modelo novo aí, né? Freio novo Aí ele baixou o preço Então ele tá custando por aí, mano Então eu vou botar 200 aqui no freio, né? Ele comprou no AliExpress Ele pagou um pouquinho mais barato Mas É por aí, mano Freio desse aqui Ele custa 200 conto aqui no Brasil Agora a luvinha aqui, ó A luvinha A luvinha foi 20 conto Da calo de mano Da calo, mano Como vocês podem Mostrar a mão aí, ó Ó, mano Aqui ainda tem os caras Porque já o cara vai acostumando Mas A mesinha Ou a luvinha, né? Ela não é tão confortável Ele botou provisório Porque a mesinha que tá A luvinha, né? Na verdade Que tava nela E os caras inventaram de pendurar a bike Pra gravar um vídeo E acabou rasgando Ele comprou essa aqui Era a velha, mano É da montadinha dele, mano Já tem o quê? Cerca de um ano e pouco, né? É Por aí Então, mano É uma mesinha que Base É uma luvinha aqui 20 conto, né? Dá mais barato É, dá mais baratinha 20 conto, né? Então, vamos somando aí, mano Essa bike dele aqui tá topo Só troca esses pendentos Suspensão É... Pintar Essas coisinhas Bássia Pé de vela Agora já falamos do guidom Mesinha, quadro Banco, freio Falar aqui desse pé de vela aqui, mano Deixa eu ver se eu acho Que é a marca desse pé de vela Aqui pra vocês, galera Que esse pé de vela aqui já é antigo, mano Até sumiu É, esse pé de vela aqui era meu, rapaz Já até tá desgastando aqui os dentes Tá na azul Mas ele é um pé de vela Se eu não me engano, mano Ele é um pé de vela da GTU E eu paguei nesse pé de vela Foi... 85, mano Paguei só no pé de vela 85 Aí tem o pé de vela E mais o movimento central lá Que custa quanto? 50? É, 50 conto Então, mano É, soma aí 80 mais 50 De tudo aqui do pé de vela, né? Aí tem os pedalzinhos Esses pedalzinhos aqui custa? Uns... 25? Uns 30 É, 30 conto, mano Esses pedalzinhos aqui, ó É daquele de plástico mesmo Basiquinho, né? Pode tá vendo aí Então, galera Esse aí é o preço dos pedal, né? Agora eu vou passar aqui Pra parte dos cubos Dos cubos dela aqui, né? Virei Roda aí a roda aí Pra eu ver a marca do cubo Que eu até me esqueci já Aqui Mano, tá embaçado Mas ele é um cubo aqui da VIPPR É esse cubo aí, mano Ele é um cubo bem comum aí Que vocês acham aí Só você tá pesquisando Cubo de rolamento Não, é Cubo de rolamento com porca, né? Cubo de rolamento com porca Com esse E aí, mano Esse par aqui desse cubo Ele não é tão caro A gente comprou na faixa Foi 130, né? Foi 130, mano No par de cubo aqui No traseiro e no dianteiro Aí tá Agora a catraca A catraca assim A catraca é baratinha Uns 25 É, mano 25 aí na catraca dela, né? Catraca de bike normal É De bike normal A bike dele é cingre, mano Ele não usa macho Cãibro Um cãibro desse aí é 70, né? É, era da antiga Da antiga bike dele Então vou botar aí Que um cãibro desse aí é 70, né? Aí tem uns discos Vou botar aí Que é 30 de cada disco, né? É 30 de cada disco, mano Deixa eu ver aqui mais Suportezinho aqui É cerca de 30, 25 É, 30, 25 Conto Caminhão Esperar, o caminhão tá passando Vou passar aqui pra Parte da abraçadeira aqui, né? Essa abraçadeira assim aqui Essa abraçadeira é barato Carro, mano Tá passando carro demais Abraçadeira aqui custa quanto? Uns 20 Mano, a abraçadeira aqui Ela custa cerca de 25 conto, mano Aí tem um canote, né? Que é Esse canote é 50 conto Cerca de 50 conto, né? No canote Então vamos chamando aí, mano Já estamos, na verdade Quase terminando, né? O bike check aqui dela É As peças da caixa de direção dela, né? Uns 60 É, mano Cerca de 35 a 60 conto No final eu vou tá colocando O preço pra vocês Tudo detalhado Passar aqui pros raios agora A enraiação foi quanto, né? A enraiação eu paguei 100 conto Pra enraia 100 conto, mano Pra enraia as duas com cubo, né? Aí tem o pituzinho Que é aquele da caveirinha, né? Que é cerca de 15 reais E é basicamente isso aí, mano Ah, tem os pneus, né? Não esquece Pneu daquele básico, mano É daquele Pneu da Já tá até liso o pneu dele Ó, como vocês podem estar vendo aí, ó Deixa eu ver aqui, ó Pneu da Levorim 2 2.0 É, 2.0 Mano Esses pneus aqui não são tão caros Porque o meu lá da Levorim Que é também Que é um modelo mais largo, né? Eles custou na faixa de 150 par, né? Então Vou botar aí que esse do José aqui Ele seja mais barato Bota aqui que ele pagou 120 no par Desse pneuzinho aqui, mano Pneuzinho tá na azul Ah, tem a suspensão também, né? A suspensão era da antiga Da antiga bike dele Uma suspensãozinha básica Dá bem simplesinha mesmo, galera E uma suspensão dessa aqui, mano Ela custa na faixa de 100 conto, né? 100 conto 100 conto, mano A suspensãozinha dessa Não era pra valer 100 conto, não Nem presta Nem presta Mas ela custa por aí, mano A faixa de 100 conto Então Acho que é isso aí, né? A gente já fez Mano, tá passando o carro demais Cê tá doido Então, mano É isso aí, eu acho que Eu já falei tudo, né? Ah, tem esse paninho aqui Que é 15 conto Esse paninho aqui Protetorzinho de corrente Ah, tem a corrente também, né? 25 Então Bike check dela aqui Tá completão Vou deixar o preço bem Dela das peças Do projeto dele, né? Que ele gastou no final aí Pra vocês verem Quanto é que vocês gastam Pra tá montando uma bike Nesse naipe aqui Ó o naipe Credo, filho Ó A bike dele tá basicamente assim No futuro ele já tá fazendo mudança Talvez ela até mude o quadro Se vocês pensam Então Muita coisa aí que vai ter, galera Então vocês vão acompanhando aí O projetozinho Dessas bikes Tudo no canal aí Se vocês quiserem que eu faça Bike check da do Fernando Que é uma montadinha, né? Que ele arrumou recentemente Eu vou tá fazendo também Só comentar aí Que eu já vou tá trazendo Bastante bike check aqui Pro canal, galera Então vai acompanhando aí Vai ter projeto Um projetozinho que tá vindo aí Muito top, mano Então, galera A bike dele tá nesse naipe aí, ó Pega a manha Tá bem top, galera Mas Só falta alguns ajustezinhos aí Algumas mudanças, né? E é isso aí, né? Basicamente tudo A gente falou aqui tudo E é basicamente isso aí Então, galera O videozão foi esse aí Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi um bike check aqui Da montadinha do Josué, né? Porque tinha muita gente pedindo aí Pra eu me tá fazendo o bike check E a gente fez aqui Montadinha não, né? Da área 29 Da área 29 de manobra, filho É o naipe que tá aqui, né? Tadinha não Tem que respeitar o tratorzão aqui, ó Então é isso aí, galera O videozão Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Compartilha pra geral Um abraço pra todo mundo aí E... Fui!